Renascer no São João, de Timon se apresentando aqui na seletiva do Maranhão Junino, que ocorre aqui em Caxias, no Ginásio Mundico Santo. Realização da Federação de Esquadrilhas Juninas do Estado do Maranhão e o apoio da Prefeitura de Caxias. Renascer no São João, de Timon se apresentando aqui na seletiva do Maranhão e o apoio da Prefeitura de Caxias. Renascer no São João, de Timon se apresentando aqui na seletiva do Maranhão Juninas do Estado do Maranhão e o apoio da Prefeitura de Caxias. Renascer no São João, de Timon se apresentando aqui na seletiva do Maranhão Juninas do Estado do Buen Surrealê. Renascer no São João, de Timon se apresentando aqui na seletiva do Maranhão Juninas do Estado do Maranhão Univ. Meu amor, não aguento mais esconder, sei que não temos vida, mas preciso te dizer, o São João está acabando, vamos todos voltar a dormir, mas preciso te dizer que eu te amo. Mas Ligeguina, não diga isso, sempre fui apaixonado por você, mas tinha medo de viver, mesmo se interessa, sinta muito em você, vamos rezar a Nossa Senhora com muita fé, quem sabe o campeão não estava certo. Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL